A filosofia da educação e a formação do indivíduo A filosofia da educação é um campo de estudo que busca compreender a natureza da educação e seu papel na formação do indivíduo e da sociedade. Ela se preocupa em responder perguntas como O que é a educação? Qual é o objetivo da educação? Como a educação deve ser estruturada para atingir seus objetivos? E qual é o papel do educador? Uma das principais correntes da filosofia da educação é o humanismo, que coloca o indivíduo como centro da educação e destaca a importância da formação de pessoas autônomas e críticas. Segundo essa corrente, a educação deve se preocupar em desenvolver as potencialidades de cada indivíduo e torná-lo capaz de exercer sua liberdade de forma responsável e consciente. Outra corrente importante é o construtivismo, que enfatiza a importância da construção do conhecimento pelo próprio indivíduo, por meio de sua experiência e reflexão. Segundo essa corrente, o papel do educador é criar um ambiente que estimule o aluno a explorar o mundo ao seu redor e a desenvolver sua própria compreensão do mesmo. Além dessas correntes, a filosofia da educação também se preocupa com questões como a igualdade de oportunidades educacionais, a formação de valores éticos e a relação entre a educação e a sociedade. A educação é vista como um processo que não se limita à transmissão de conhecimentos, mas que também tem o poder de moldar a sociedade como um todo. A busca pela realização pessoal é outro tema importante na filosofia da educação. A educação é vista como um caminho para a realização dos objetivos pessoais e profissionais do indivíduo, além de ser um meio para a formação de cidadãos responsáveis e comprometidos com o bem-estar da sociedade como um todo. Para alcançar esses objetivos, é necessário que a educação seja estruturada de forma a permitir que o indivíduo desenvolva suas habilidades e aptidões, ao mesmo tempo em que adquire conhecimentos e valores éticos. Isso requer que a educação seja flexível e adaptável às necessidades individuais e à evolução da sociedade. Em resumo, a filosofia da educação é um campo de estudo fundamental para a compreensão da natureza da educação e seu papel na formação do indivíduo e da sociedade. Ela destaca a importância da formação de pessoas autônomas, críticas e responsáveis, e enfatiza a importância da busca pela realização pessoal e pelo bem-estar da sociedade como um todo.